Elias de volta conosco falando de suspeito de roubo de veículo que acabou morrendo em confronto com a PM. Confirma isso Elias? Confirmo sim Luciana, confronto com a Rotam. A equipe da Rotam estava em patrulhamento em Valparaíso de Goiás quando foi abordada por um homem dizendo que havia sido roubado. E através, claro, da ação rápida da Rotam, os suspeitos foram encontrados na BR-040. E aí, teve troca de tiro e um homem acabou falecendo. Os populares filmaram a movimentação, a correria e todo o movimento. Vamos ver. Aí ó, bandido tentaram roubar aquele carro ali. Dois desceram do carro, dois está aqui dentro da vala e entrada aqui do Valparaíso, depois do... na boca do shopping. O comandante da equipe, Thiago de Paula, ele conta pra gente como foi a ação. Rotam foi ao encalço dos criminosos, conseguiu abordá-los, que inicialmente não quiseram atender a ordem de parada. Finalmente pararam, um dos indivíduos pelo lado direito desembarcou, disparando contra a equipe e evitou a injusta agressão. Esse criminoso veio a óbito no local, foi atendido, mas veio a óbito no local, a equipe do SAMU prestou socorro. Os outros dois indivíduos se renderam e foram presos, responderão perante a justiça. Vítima está bem, policiais estão bem, bens da vítima recuperados. O próprio tenente ressaltou aí, os policiais estão bem, graças a Deus, e recuperado aí o veículo e também apreendida uma arma. Volto com você no estúdio. Ok, Elias, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Obrigada.